Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre Felipe Amorim, ele que tá estourado com a música Sem Sentimento ao lado de MC Dane, DG e Batidão Estronda. E outra música que está fazendo um grande sucesso na voz do cantor é a música Putariazinha. Mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque aqui você não vai perder nada do mundo do forró, do piseiro, enfim. E hoje, como eu falei, vamos falar sobre Felipe Amorim, ele que é um dos grandes sucessos do momento, onde uma de suas músicas que está fazendo um grande barulho em todo o cenário nordertino é a faixa Sem Sentimento, que é em parceria com MC Dani, DG e Batidão Estronda. E acompanhado desse sucesso vem a faixa Putariazinha, que também está estouradíssima nas plataformas digitais. Porém, o que poucas pessoas sabem sobre Felipe Amorim, que ele é um grande compositor. Inclusive, tem músicas na voz de grandes cantores do nosso cenário nordertino, como Wesley Safadão, Chão de Avião, Barões da Pisadinha, entre outros. E eu separei uma pequena reportagem sobre o cantor, vou mostrar aqui para vocês, para posteriormente eu mostrar mais um pouco sobre esse grande artista e essa grande revelação da música nordestina. Felipe Amorim nasceu no ano de 1997 em Fortaleza, no Ceará, e já coleciona diversos hits, não como intérprete e sim como compositor. Como, por exemplo, a música Tarrocheda, que levou os barões da Pisadinha às Paradas Nacionais. Grandes nomes da música brasileira já gravaram suas composições, como, por exemplo, Zé Vaqueiro na música Fim de Noite. Wesley Safadão, Mal Odiéis. Chão de Avião, então vai. Além de músicas nas vozes de Cláudia Leite, Mano Walter, Natan, entre outros. Com um grande conhecimento no meio artístico como compositor, Felipe Amorim resolveu se aventurar como cantor e em pouco tempo já conseguiu virar uma sensação dentro do piseiro. E uma de suas músicas que vem ganhando grandes proporções é a Faixa Sem Sentimento, com participação de MC Dani, DG e Batidão Estronda. E sem sombras de dúvidas, Felipe Amorim é um dos nomes mais citados dos grandes eventos na atualidade. Pois é, rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, vocês acompanharam aí Felipe Amorim, ele que é um dos grandes compositores do nosso Nordeste, com músicas aí na voz de Zé Vaqueiro, Natan, Cláudia Leite, Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, Chão de Avião e entre vários outros cantores. Também, como eu citei pra vocês anteriormente, na atualidade, ele resolveu se aventurar como cantor e em poucos meses aí, sua carreira já ganhou grandes proporções. Como vocês sabem, a música Sem Sentimento, em parceria com MC Dani aí, já está batendo praticamente mais de 20 milhões de visualizações aqui no YouTube. Ou seja, a música é um grande sucesso. E outra faixa que vem chamando bastante atenção também, como eu falei, é a música Putarinhazinha. Essa música está tocando demais. Outra grande curiosidade do cantor é que recentemente ele assinou com a produtora Vibe de Chão de Avião, se juntando a Zé Vaqueiro, Natan, Zé Cantor, Aveni Vini e outros cantores. Essa nova produtora que Felipe Amorim entrou é uma parceria entre a Vibe e a Top Eventos. Como vocês sabem, a Top Eventos é uma das maiores produtoras do Piseiro na atualidade, com grandes artistas como João Gomes, Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon, Bill do Piseiro, Pisadinha de Luxo, entre outras bandas. E assim, gente, nós não podemos negar que Felipe Amorim, sem sombra de dúvidas, além dele compor super bem, ele também canta demais. E esse estilo dele é algo muito diferente, é que ele misturou ali um pouco do Piseiro com a Rochadeira ou Bregadeira, como algumas pessoas conhecem na atualidade. Como vocês sabem, a Rochadeira é um ritmo baiano que foi criado por nada mais, nada menos que é Dan Ventura, ali no iniciozinho dos anos 2000. Hoje, Dan Ventura está estourada aí com a música Passinho Debochado dentro do Piseiro, porém, ele sempre andou entre esses dois gêneros, que é a Pisadinha e a Rochadeira. E outra grande curiosidade é que tem a Bregadeira, que MC Rogerinho canta hoje, como várias pessoas conhecem, que a Bregadeira não é nada mais, nada menos que uma vertente da Rochadeira. Inclusive, o Boyzinho deu entrevista aqui para o nosso canal, ele que foi o criador dessa vertente da Rochadeira e falou que a Bregadeira não é nada mais, nada menos que a Rochadeira que Dan Ventura criou. Enfim, gente, esse foi um vídeo aí falando sobre Felipe Amorim, ele que está estouradíssimo e eu só desejo muito e muito sucesso a ele, além do mais, o cara é um baita de um compositor. Mas enfim, gente, deixa aqui nos comentários de onde você é e se as músicas de Felipe Amorim estão tocando muito aí na sua região, pois o seu comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento.